Música Um terço do café produzido no mundo é de origem brasileira. Maior exportador do produto, o país também pode ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos como maior consumidor. A expectativa dos especialistas é de que o consumo interno siga batendo recordes, como aconteceu no ano passado. Que o cafezinho é uma tradição no dia a dia dos brasileiros, isso todo mundo sabe. Eu venho aqui diariamente, isso é uma extensão da sala de casa. Hoje, além dos frequentadores habituais, cafeterias como esta tem atraído consumidores cada vez mais jovens. Tomamos café quase sempre, o coado de manhã, o expresso depois do almoço e um sorvetinho no final da tarde. Com a crise em outros países do mundo, é a demanda interna que tem alavancado a produção de café no país. Para comerciantes e produtores, a política econômica brasileira tem ajudado a criar um novo perfil do consumidor de café. Hoje a gente encontra mais jovens, encontra mais famílias, gastando tempo, despendendo o seu tempo familiar em cafeterias. Grandes grupos de estudantes, tem muita gente que sai de universidade, passa para tomar um cafezinho, para para tomar um café por aqui. Então é uma mudança de público interessante. Em 2012, o consumo médio de café no Brasil foi de 83 litros por pessoa. Foi o maior número já registrado no país e representou um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Em 2013, a Associação Brasileira da Indústria do Café projeta um crescimento entre 2,5% e 3%. Cada vez mais, o café de qualidade servido no exterior é o mesmo de qualidade servido no Brasil. Daí o aumento do consumo per capita de café pelos consumidores brasileiros, o que está nos levando ao segundo consumidor mundial de café. E mesmo com o crescimento da demanda, os preços não devem aumentar. Eu não acredito que vai haver grandes problemas para o consumo doméstico, falando-se em preço. Principalmente para os grãos comuns, os grãos que são consumidos. Ao que tudo indica, os brasileiros poderão continuar tomando o seu café com tranquilidade.